Olá a todos, estamos começando o programa Consciência e Evolução, sou Moisés Azagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre a comunicação e a relação que a gente tem com os animais. Mas antes, obviamente, o que eu vou dizer para vocês é que também hoje nós temos imposição de mãos no SEC São Paulo e você pode participar. Posição de mãos é uma coisa maravilhosa. Eu sempre digo que nós precisamos aprender a trabalhar com energia. E trabalhar com energia é mais ou menos assim. Primeiro você vai trabalhar sem enxergar nada. E imposição de mãos, tanta gente já pratica isso no mundo inteiro, que é uma coisa que estabiliza, que circula, que melhora a nossa saúde, que higieniza o ambiente. Então você vai falar assim, mas eu não estou vendo nada. Mas tem uma coisa bacana, porque você começa sentindo. Aí você vai falar, como sentindo? Sim, cada pessoa que faz a imposição de mãos tem uma sinalética. Umas sentem formigamento na mão, outras sentem que a mão fica inflada, outras sentem que a mão fica, tem um esvaimento na mão. Então tem várias sinalétricas que são próprias de cada um de nós, conforme o nível de doação que a pessoa realiza e as próprias características internas de cada um. Mas, então, hoje você não perca, vá participar do Imposição de Mãos no SEC São Paulo. A gente vai falar como eu chego lá, 59042116, se você quiser uma informação, ou nosso site, que é o www.centrodeestudos.org, nós vamos aguardar você, tá certo? Mas olha só, na verdade, eu sou uma pessoa de origem lá do norte. Acho que todo mundo já sabe disso, né? Eu nasci em Manaus, Manaus-Amazonas, né? Manaus, aliás, a Amazônia sempre foi cheia de rios, né? Muitas árvores, a natureza exuberante, o oxigênio fantástico. E é óbvio que eu era criança, né? Não percebia nada disso, eu não percebia muita coisa, né? Se é criança, você não sabe nada da vida, né? Mas eu tive muito contato com a natureza. E esses contatos com a natureza me fizeram aprender coisas que eu só vinha utilizar depois de muito tempo, até porque eu sempre continuei a estudar a espiritualidade, a relação que a gente tem com todas as coisas, né? A nossa relação não é só a relação com a gente e com outro ser humano. Nossa relação é com tudo que existe, né? Então, não importa o quê. Se você está na tua casa, a tua relação é com todo o conteúdo que tem na tua casa e a própria casa, né? Tua relação pode ser melhor ou pior, mas a gente tem que saber que isso é uma coisa de aprendizado, mesmo, né? Para aqueles que querem entender melhor a vida e por isso nós vamos falar um pouco sobre animais, né? Aí, mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Esse estudo, eu até estava contando outro dia para uma pessoa, ela falou, mas como é que você foi fazendo esse caminho? Eu vou explicar e vocês vão rir um pouco, porque quando eu era garoto, eu observava as pessoas, eu observava os animais, os seres vivos e eu via as luzes que haviam, por exemplo, nas pessoas eu via as luzes e eu observava que essa iluminação, que hoje eu sei que são chakras, que na época eu não sabia o que eram, elas ficavam a maior parte num determinado ponto do corpo da pessoa, mas eu não entendia nada, mas eu gostava de desenhar. Aí eu desenhei um homem e desenhei uma mulher e aí eu ficava colocando essas bolinhas nos corpos das pessoas, né? Até aí estava tudo bem, né? Eu falava, nossa, que engraçado isso, né? Por que as pessoas têm essa luminosidade, né? Mas eu tinha muito medo de falar para qualquer pessoa, porque você falar de uma coisa que ninguém fala, para mim era assustador. Isso eu não nego, não, era assustador. Eu tinha medo, né? Mas eu fui anotando. Mas eu vou encurtar a história. Chegou um momento que eu já tinha um papel bem grande e nessa folha de papel tinha o desenho de um homem ou de uma mulher e eu ia colocando aqueles palitinhos para marcar a quantidade de pessoas que tinham essa iluminação. Então eu considerava que tinha uma bem embaixo, uma que seria hoje o umbilical, depois o esplênico, né? Eu ia considerando isso e ia colocando o palitinho. Aí quando chegou na adolescência, eu não tinha noção do que eu ia fazer com isso, né? Eu não tinha ideia. Eu falei, nossa, será que isso aqui significa alguma coisa? Eu tinha dentro de mim que isso significava, mas eu não sabia direito como é que eu ia, o que eu fazia com aquilo. Tanto é que eu fiquei procurando explicação sobre espiritualidade, principalmente sobre projeção astral em tudo quanto é lugar que se pode imaginar. E é óbvio que a maioria das pessoas não sabe explicar algumas coisas, né? Porque isso é uma questão de... Espiritualidade não é uma questão de você ler, não é uma questão simplesmente de alguém te contar. É uma questão de você ser, né? Você tem que vivenciar, buscar, questionar, descobrir, né? Então, e, bom, eu fui anotando os palitinhos. E anota palito pra cá, anota palito pra lá. Lá na adolescência, eu já tinha uma noção que aquelas luzes eram chakras, né? E eu pensei comigo, nossa, por que que tão poucas pessoas têm essa luz na região aqui do chakra cardíaco e muito menos pessoas acima do chakra cardíaco? Quando eu estou falando disso, eu estou querendo dizer o seguinte, que o nível de consciência de uma pessoa, ela se apresenta pela luminosidade maior de um determinado chakra. Todos os chakras têm luzes, produzem, captam energia, exteriorizam, mas um deles sempre produz uma luminosidade maior, que é exatamente a atividade daquela pessoa. é a expressão daquela pessoa, né? E eu, observando isso, fui colocando falzinho. Mas eu observava também outras coisas que eram muito interessantes. E aí, minha vida vai ficando hilária, porque, naturalmente, vocês já devem ter visto uma serpente, né? E aí, eu via luzes nas serpentes. Uma cobra, ela é cheia de chakras, né? E chakras de alta potência, né? Ela se recarrega quando ela se magnetiza através do contato com a terra, com a energia telúrica. Então, vocês vão descobrir, por exemplo, que alguns tipos de aracnídeos, eles são muito fortes, né? A gente fala, nossa, mas como é que pode? Se você pegar uma centopeia, ela tem uma alta velocidade, mas ela tem ali uma configuração holochacral, né? Uma configuração de todos os chakras, que é bem definida e o fluxo de energia desliza por dentro de todos eles, né? Então, o que ocorre? Quando você vê um animal, por exemplo, um cãozinho ou um gato, esses animais têm chakras também. E aí, é fantástico você ficar observando, por exemplo, os chakras de um gato, né? E de um cãozinho. Aí, as pessoas falam, poxa, mas... Então, é por isso que você gosta de animais e tal. Então, acho que a gente tem que se harmonizar com todas as coisas do céu e da terra. É assim que a gente tem que ser. Senão, nós não crescemos, não evoluímos, né? E, na verdade, quando você observa um cãozinho, você vai perceber que o chakra frontal dele, em comparação com o de um gato, tem um pouco mais de restrição. Você fala, nossa, o que é isso? E se a gente for falar desse assunto, então, eu vou ficar dias falando, porque eu fiz tantos desenhos engraçados, né? De animais e até da luminosidade de um inseto. Eu ficava observando, né? Acho que isso tudo enriquece a vida da gente e faz a gente enxergar o mundo de uma forma diferente, né? Você começa a dar importância a coisas que realmente são importantes. De qualquer forma, eu observando os animais, comecei a ver que havia uma relação, né? Dessas energias captadas e exteriorizadas e que você poderia entrar em contato com elas. Então, aí começou a minha sequência de experiências com cães e gatos, né? E eu confesso para vocês, eu errei muito. Errei no sentido de que, até você entender que o carinho, o afeto verdadeiro, não esse afeto emocional que a gente tem das nossas carências, né? Você tem um cãozinho carente do cãozinho, não porque o cãozinho é importante, né? Mas porque ele é necessário para suprir as suas carências. Isso não tem nada a ver com amor, né? E eu também não entendia direito isso e só passei a entender depois de estudar muito. A gente tem que aprender. Nós temos que abrir o nosso coração e, antes disso, nos aliviar de todos esses contextos emocionais totalmente desfuncionais que a gente carrega e nem vê e que atrapalham a nossa vida, atrapalham o nosso discernimento, atrapalham a beleza de tudo que está à nossa volta. E, aí, olhando para isso, eu comecei a criar uma relação com esses animais no sentido de tentar fazer conexões com os chakras para ver o que acontecia, né? E é uma coisa muito interessante porque tudo tem ação e reação. E eu tive umas experiências que foram maravilhosas e até algumas que eu já relatei. Mas olha que interessante. Os gatinhos, eles tinham sempre nomes engraçados, mas não porque eu descobri esses nomes, né? Na verdade, você vai aprendendo com outras pessoas, né? E, aí, um gatinho tinha o nome de Fifi, outro de Mimi, né? Cada um tinha o nome engraçado. E os cães também. E eu vou contar uma coisa que vai ser interessante de saber porque isso mostra como nós estamos em relação com tudo que está à nossa volta, né? E parece mentira a gente falar isso. Nessa época, eu morava lá na região de Parelheiros e nós tínhamos uma gatinha que ela chamava Fifi. Esse Fifi aí foi copiado de uma outra pessoa muito querida que também tinha um gato. Eu falei, mas esse nome é muito engraçado, né? E aí eu copiei esse nome para a gatinha que ficou com a gente. Era uma gata angorá. Não, não é uma angorá. É uma gatinha com aquelas que tem o rabo torto. Eu não sei o nome. Não estou lembrando o nome agora. Mas essa gatinha, ela era muito bonita, né? E, de repente, ela desapareceu. Mas deixa eu contar como era a minha relação com a gata, né? Eu sempre estava junto com a gatinha e ela se enfrentava do meu lado, né? E eu ficava fazendo carinho nela. Ela subia no meu ombro. Eu ficava carregando. A gata parecia um papagaio, às vezes, porque ela ficava no meu ombro. E era muito engraçado isso, né? Então, era uma relação muito próxima. Uma relação energética muito próxima, né? Mas, tudo bem. Um belo dia, a gatinha subiu. Olha que coisa interessante. Ah, deixa eu contar a parte que eu não falei ainda. Ela ficava na minha frente e eu ficava olhando para ela e como eu conseguia ver os chakras dela, eu enviava energia para os chakras e muitas vezes eu recebia essa energia de volta, entendeu? Era como se criasse um canal. E esse canal, ele se manifestava numa cócegas no meu chakra frontal que era, às vezes, insuportável. Eu não aguentava. E, na maioria das vezes, eu começava a dar gargalhadas, né? E a gatinha ficava olhando para mim, ela não se mexia, não fazia nada. Parecia que o que estava acontecendo era, estava mexendo só comigo, né? E era muito... No começo, era uma coisa assim que eu não entendia. Depois eu comecei a ver que aquilo ali era um processo de relacionamento. Bom, está tudo bem até aí. Fazia isso sempre. Um dia a gatinha sumiu. A gatinha sumiu e olha o que aconteceu. O que eu vou contar é até um pouco descabido porque dá a impressão que eu poderia ter feito uma outra coisa. Mas a verdade foi a seguinte. Eu estava fora da casa com o meu pai. Meu pai praticava yoga, né? E a gata tinha sumido. E o pessoal, mas cadê a gatinha? Cadê a Fifi, né? Um animal convive com você e ele acaba fazendo falta, né? Ele faz falta, não tem jeito. E aí o meu pai disse para mim assim, ó filho, não é você que faz projeções astrais, lúcidas? Ele falou brincando, mas eu tinha certeza que ele estava cobrando. Por que você não acha esse gatinho? E eu, olhando para ele, olha o que aconteceu, a sequência que aconteceu foi a seguinte. Tinham vários pinheiros muito bonitos que eu gostava muito deles. Eu conversava com esses pinheiros todos os dias. Eu descia, a casa era no alto, né? Eu descia, ia por uma estrada de terra, ia até os pinheiros, conversava com eles. Então vão ouvindo aí, depois vocês vão falar, Moisés, não dá para acreditar no que você está falando. Mas isso aconteceu e algumas pessoas presenciaram, então isso para mim foi importante. E o meu pai falando aquilo, eu pensei comigo, eu falei, é, eu podia fazer uma projeção astral e achar essa gatinha já, né? Só que eu olhei para o pinheiro, para aquele pinheiro bem alto, né? Eu dava nome para tudo, para poder me relacionar, né? Então eu olhei para o pinheiro, imediatamente eu vi onde a gata estava, né? Foi uma relação imediata de clarividência viajora, projeção astral, conexão com o próprio animal, porque o gato estava em cima do muro, naquela posição de, sabe aqueles gatinhos egípcios? Ele estava desse jeito, né? Parado. E quando eu tive a visão, ele parecia que estava me vendo, né? Aí eu falei para o meu pai, pai, vamos pegar o gato, né? Ele falou, como pegar o gato? Falei, vamos lá, pai, vamos lá. Aí entra no carro que nós vamos lá. Nós saímos da casa do meu pai, né? Pegamos uma rua de terra, entramos na rua de asfalto, caminhamos talvez uns 100 metros de carro, viramos à esquerda, viramos à esquerda de novo, e eu falei, para naquela casa. Quando meu pai parou o carro na casa, a gatinha estava em cima do muro. Eu abri a porta, ela entrou, e nós fomos embora para casa. Isso aí é coisa de louco, né? Mas eu posso dizer para vocês que esse mundo, ele tem, por mais científico que você seja, por mais que você ache que sabe tudo, ele tem mais coisas do que nós podemos pensar, ou mesmo imaginar. Então, não vamos ficar achando que nós, através da nossa ciência, nós conseguimos explicar algumas coisas. Não dá para explicar. A nossa relação com tudo que está à nossa volta é uma relação ainda muito restrita pela nossa falta de conhecimento. Você vai ter... Eu tinha uma cadelinha chamada Laila, né? Essa cadelinha, ela, em um determinado momento, morreu, né? Ela foi... Ela ia parir, né? E, nesse momento, não deu, porque ela já estava velhinha e ela faleceu, né? Aquilo me causou um... Foi uma perda, né? Eu falei, nossa, por quê? Porque toda vez que eu chegava em casa, a Laila vinha, né? E aí era uma festa. Os canjinhos, eles têm muito mais energia de amor do que os seres humanos, porque eles estão livres de algumas coisas, né? Mesmo qualquer animalzinho que você tenha, quando você cria uma relação com ele, é diferente. A única coisa que eu sempre digo e afirmo é que nós não podemos humanizar os animais, que nós temos essa característica que eu considero... Eu estou no meio disso, tá? Não estou dizendo que eu sou melhor e que eu não faço isso. Eu estou dizendo... Nós temos essa característica de querer que o animal seja do jeito que a gente é, né? Então, a gente conversa com o animal como se ele estivesse entendendo tudo, né? E a linguagem dele é muito diferente. Ele talvez entenda as energias que a gente exterioriza, mas ele não tem o vocabulário que nós temos. Então, nós levamos centenas de milhares de anos para desenvolver. E aí nós temos várias línguas no planeta, cada um fala a sua, nós temos que estudar, temos que ter a capacidade associativa. De repente, o cãozinho nasce, aí você pega e começa a conversar com ele e depois diz que o cãozinho está entendendo tudo. Eu penso isso por tudo que eu tenho estudado, que o cão percebe as energias que você exterioriza. Essas energias podem ser energias muito mais saudáveis, gostosas, felizes, acolhedoras para ele ou não. Tanto é que se você, muitas vezes, ficar bravo, o cão se ressente, né? Então, ele não está entendendo o que você está falando quando você grita com ele. Ele está sentindo as energias. Pode ser que, com o tempo, ele já saiba que aquele tom de voz que você usa já o assusta, né? Mas, ele não ouve o que você fala e transcreve, né? Ele não fala, você fala assim, vai embora. E ele vai embora, mas o teu tom de voz já denotou que você está dizendo para ele, não quero você aqui, né? É uma energia expulsiva, é uma energia de rejeição. Então, isso a gente precisa entender. Mas, a Laila, depois mesmo de ela ter falecido, ela vinha todos os dias. E o espírito dela ficava andando ali, né? Então, nós temos que entender que esse mundo é muito maior, né? Então, quando a gente está falando de animais, nós estamos falando de vida, né? E vida, nós precisamos aprender muito. Porque nem a nossa própria vida a gente consegue, de verdade, entender, né? Nós temos aí, cada um de nós, setenta, oitenta anos vai depender de cada um. Mas, o que a gente aproveita dessa vida? O que a gente aproveita da relação da gente com a gente mesmo? Da relação de nós com o mundo, né? O que você aprendeu para ter um universo simbólico maior e fazer de verdade coisas felizes, saudáveis? Ter energia para viver? Ter energia para produzir a própria vida? Porque, muitas vezes, nós estamos em processos aí infelizes de depressão e olha só, aí você pega e traz um cachorrinho para você e o cachorrinho vai ficar ali do teu lado, né? Vai ser uma coisa carinhosa. Você fala, nossa, o cãozinho me tirou a depressão. por isso que eu digo a nossa relação com as coisas tem que ser entendida porque, muitas vezes, você vai ter um animal e esse animal falece de uma doença e você nem sabe que você adoeceu o animal. Você nem sabe disso. A gente acha que não. Que nós podemos estar bem ou mal e o que está à nossa volta não se afeta. Tudo se afeta. Uma relação que a gente tenha com qualquer coisa sempre há troca de energias e sempre um afeta o outro ou positivamente ou negativamente. E nós precisamos entender isso. Então, se você tem um cãozinho e você é uma pessoa extremamente doente e depressiva, é óbvio que ele vai te trazer alegria. Mas, com certeza, você vai afetá-lo e não vai afetá-lo de forma positiva. Ele não entende isso. E ele pode não ficar bem e ter os sofrimentos que um outro ser qualquer teria. Por isso, é importante a gente aprender mais sobre a vida, tratar melhor tudo aquilo que está à nossa volta. Tudo. 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 Não fica dizendo mas eu não gosto disso. Essa palavra não gosto é uma das piores coisas que o ser humano já aprendeu. Aliás, são duas palavras que eu acho muito péssimas. Eu gosto e eu não gosto. Então, eu gosto disso. não funciona desse jeito. Eu gosto de tal pessoa. Eu gosto de animais. Eu não gosto de animais. Isso é uma coisa muito carregada de emoção e de uma emoção bem primitiva. Voltando lá no começo. Eu fazia aqueles mapas e anotações dos chakras. Então, tudo isso que eu estou falando aqui inclusive a forma de expressão das pessoas os palavrões que a gente fala o uso de coisas que são viciantes as nossas codependências ficaram registradas durante a minha vida naquele mapão de papel onde eu colocava os pauzinhos e indicava o nível do chakra em que a pessoa estava atuando. O nível do chakra em que cada coisa está atuando. E a gente precisa entender que a verdade ninguém tem mas nós podemos no passo a passo da vida ir incrementando esse conhecimento e fazer o melhor que a gente pode com tudo aquilo que a gente aprendeu. não é isso? Essa é a nossa vida. Não se esqueça que hoje nós temos imposição de mãos no SEC São Paulo. Você vai ser bem recebido vai poder se exercitar participar desse trabalho maravilhoso que é um trabalho de troca de energias é um trabalho em que você vai ajudar muita gente e também se inscrever nos trabalhos que a gente realiza de cura à distância que é a tarefa assistencial diária. é só você entrar no site entrar no site você quero receber energia quero exteriorizar e o que tem acontecido nessa história toda são coisas maravilhosas que nós só temos que agradecer são centenas de milhares de pessoas todos os dias das 20 às 23 horas levantando a mão por todos aqueles que estão à sua volta. Nos encontramos no próximo programa. Tchau